e olha aqui meu pezinho também tá cheio de pimentinha o outro aqui eu tirei de lá e arranquei ele coloquei aqui olha pra você ver como ele gostou desse lugar que tá bem estercado é da pimenta de cheiro olha aqui e aí aí o 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 E isso, pimentinha de cheiro.